Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre o título Não faça força para defecar, não se esforce demasiadamente para expelir as fezes no momento da evacuação Antes de começar este vídeo, eu gostaria de convidar você que está chegando agora aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino, a inscrever-se no canal, é totalmente gratuito, clica onde diz e inscrever-se Você vai aparecer logo do lado um sininho, se você quiser, você aciona ele que você vai receber avisos Nós estamos com publicações atualizadas Se você quiser seguir nós no Instagram, é como doutordr.fernandolemos Lá nós fazemos algumas publicações que nós não temos como publicar aqui no Youtube, porque aqui são apenas vídeos E no Facebook, na página chamada Planeta Intestino Nós já estamos com pessoas dos 5 continentes, pessoas que já estão de quase todas as partes do mundo É um prazer imenso, para nós podemos ajudar muitas pessoas de forma totalmente gratuita O que eu peço para você é compartilhar este vídeo, clica onde diz compartilhar Vamos ajudar pessoas que estão passando por problemas, pessoas que talvez podem prevenir uma encrenca ou até mesmo uma cirurgia Eu estou aqui no bloco cirúrgico do município onde eu opero, nós estamos aqui, já acabamos a segunda cirurgia da tarde E o motivo do vídeo é por causa de uma destas cirurgias, que é justamente por isso Sempre que você tiver que fazer força para defecar, para expelir as fezes, tem algo errado Ou você tem problema no funcionamento do teu intestino, você tem uma constipação intestinal Nós temos vídeos aqui que eu falo muito sobre isso, tem um vídeo que é clássico, que é um vídeo que diz assim Intestino preso, que angústia, quem não assistiu digita isso aqui no YouTube Intestino preso, que angústia, que são pessoas que tem dificuldade no movimento peristáltico Para levar as fezes desde o seco, que é o segmento que fica no lado direito do intestino Até fazer toda a viagem até esse período correto Isso é constipação intestinal clássica, que nós chamamos também de inércia colônica Tem outras pessoas que tem dificuldade no momento de expelir as fezes na parte final do reto Que nós chamamos de bloqueio defecatório Tem pessoas que não tem problema no movimento peristáltico O problema está na saída Temos um vídeo também que nós falamos aqui sobre bloqueio defecatório Ou defecação interrompida Vocês conseguiram entender que um caso é pessoas que não tem o movimento intestinal correto E na outra situação são pessoas que tem problema na eliminação das fezes Outra situação são pessoas que tem algum tipo de obstrução dentro do intestino Vamos citar o que? Por exemplo, um tumor, um câncer Uma pessoa que tem um pólipo muito grande, muito gigante, muito volumoso Que está obstruindo a passagem de fezes Ou pessoas que tem divertículos, principalmente os divertículos do lado esquerdo E que já tiveram algumas crises, que nós chamamos de doença diverticular hipertônica Que aperta um pouco a musculatura do intestino e dificulta a saída das fezes Você não precisa ficar assustado e apavorado aqui Achando que você tem um câncer do intestino só porque tem dificuldade para expelir as fezes A imensa maioria não é Mas que você tem que fazer uma análise com um coloproctologista Isso aí é indiscutível Na verdade eu não estou aqui hoje para falar sobre a inércia colônica Que é o intestino preso, nós temos já ouvido sobre isso Nem sobre aquelas pessoas que tem doenças na saída do intestino Que é o bloqueio defecatório E nem mesmo das doenças que causam obstrução dentro do intestino Hoje aqui eu quero falar sobre qual é o problema de você ficar se esforçando Cada vez que defeca Uma coisa que eu já vou dar uma dica inicial que não é o objetivo do vídeo Você tem que fazer, quem tem problema de funcionamento do intestino Tem que fazer uma videocolonoscopia, indiscutível Você que tem dificuldade para expelir as fezes Dificuldade na saída Interessante você fazer uma defecografia Ou mais modernamente tem a defeco ressonância Tem também uma coisa chamada tempo de trânsito colônico Que a pessoa ingere uma cápsula com marcadores Para poder ver como é que se movimenta dentro do intestino Para ver se o problema é na saída, no reto Ou o problema é na movimentação Outras pessoas tem que fazer uma manometria de reto Que é para poder ver se a pressão dos esfintas não está muito grande De muito intenso que dificulta ser expelido as fezes Mas não tem preocupação com esses exames Vai no coloproctologista que ele vai saber te orientar Quais exames você tem que fazer O que eu quero focar aqui é dizer qual é o problema de você ficar Vamos usar o termo bem no português Se espremendo para defecar Tem pessoas que na verdade às vezes Não tem problema nenhum Mas tem um péssimo hábito Por exemplo Ai doutor eu tenho que sair de casa Isso me dizem quase que diariamente E eu tenho aquela mania Que é vontade de ir no banheiro Mesmo que eu não esteja com fezes no reto Eu fico forçando Me espremendo Para empurrar as fezes para fora Para não acontecer o imprevisto Eu tenho que sair E ter vontade de defecar De defecar fora de casa Não faça isso Você é uma pessoa que não tem problema intestinal E está querendo achar um problema para você Pessoas que fazem muito esforço para defecar Teria várias consequências Mas eu vou citar apenas as mais comuns Primeiro Doença hemorroidária Existe a doença hemorroidária de primeiro grau Segundo grau Terceiro grau E quarto grau Quanto mais esforço você fizer para defecar Você vai pular de um grau para o outro O terceiro grau É quando a pessoa faz força para defecar E esses mamilos hemorroidários Eles descem Prolabam para fora do ânus E retornam sozinhos E o quarto grau É quando eles prolabam E não retornam Você tem que empurrar para dentro Ou muitas vezes eles ficam Permanentemente para a parte de fora Nós operamos agora há pouco aqui Um jovem senhor De 47, 48 anos de idade Com um prolapso hemorroidário gigantesco Totalmente para fora Saindo muita secreção Muito muco Sangrando Ele com muita dor Ele tinha um histórico De alguns meses atrás Que ele tinha que defecar E os mamilos vinham para fora E ele empurrava Vinha para fora E ele empurrava Só que agora aconteceu De ele forçar E promabou E não retornou mais E ele me contou Que eu tenho um grande problema De muito tempo De constipação intestinal Intestino preso E nunca fez um tratamento correto E ele até falou um termo Que eu escuto muito Ele disse assim Doutor Cada vez que eu ia defecar Como se fosse um parto De tanta força Que eu tenho que fazer Para poder Exterir as fezes Olha no que deu Uma doença hemorroidária Que passou Num quarto grau E teve que fazer Uma cirurgia Quase que de urgência Conosco aqui Um outro problema Que é um problema Até mais sério É o prolapso retal É o reto Despencar Para a parte externa Não é as hemorroides O reto Muitas vezes Pessoas que fazem Esforço defecatório A vida toda Esse reto Despenca Algumas vezes Tem que abrir O abdômen Fazer uma laparotomia Para puxar Esse reto Para cima Muitas vezes Fixá-lo na coluna Para ele não soltar E não cair novamente Obviamente Com as técnicas novas Com os equipamentos Novos Que nós temos Atualmente Eu consigo Muitas vezes Fazer essa fixação Do reto Por baixo Pelo reto Pelo próprio perímetro Para evitar Ter que abrir O abdômen Evitar muitas vezes Ter que deixar Uma colostomia Porém Um prolapso retal É sempre Um grande transtorno Para o paciente E geralmente É uma cirurgia Que nós temos Que fazer Em caráter De urgência Terceira coisa Que eu gostaria De citar aqui É a famosa Retocele Isso aqui É mais comum Em mulheres Do que homens Que é uma hernia Que acontece no reto Por flacidez Da parede vaginal Em vez das fezes Descerem em direção Ao ânus Ela entra Numa bolsa Em direção A parte vaginal E muitas pessoas Dizem assim Doutor Eu defeco E eu sinto Que parece Que as fezes Vão em direção A parte da vagina E eu tenho Que me apertar Dos lados Ou apertar Dentro da parte vaginal Para as fezes Poder descer Tem um vídeo Que eu falo Especificamente Sobre retoceli Mas a retoceli Aquelas pessoas Que fazem muito Esforço Defecatório Pode piorar O grau Da retoceli Ok Pode passar De primeiro Para segundo Até terceiro Grau Que é uma retoceli Muito volumosa Eu não quero entrar Aqui nos méritos Tem relação Com multiparidade Mulheres Tiveram muitos Filhos Esforço Defecatório Problema De Problema hormonal Ok Mas o que eu quero Deixar como Lição Desse vídeo Se você Faz força Para expelir as fezes Vá logo Em um especialista Para você Tratar Para evitar Esses três problemas Muito comuns Prolapso hemorroidário Prolapso retal E piora Da retoceli Se você tem um filho Ou uma filhinha Que tu nota Que faz muita força Para defecar Faz um bem Para o seu filho Leve Um especialista Para já começar Um tratamento Cedo Para evitar Essas sequelas A longo prazo Eu preciso Da tua ajuda Vamos compartilhar Esse vídeo Vamos fazer um bem Para alguém Porque esse vídeo Chegando Para alguém A pessoa Pode Se livrar De uma cirurgia De uma complicação De uma barriga aberta De uma colostomia Ok Quem não é inscrito No canal Se inscreva E se você quiser Ajudar o nosso canal Dá um like Curta Isso aqui é importante Para a nossa pontuação Aqui no YouTube Ok E até Um próximo vídeo E até